Olá, bem-vindos! Bora falar de pé hoje? Rachadura num pé? É, se você tiver calo, essa receita também serve pra você, tá bom? É uma receita super simples que você precisa fazer aí todas as noites, se você estiver sofrendo com rachaduras num pé, calos num pé, isso aqui resolve que é uma maravilha! Se você quiser só hidratar pra não acontecer de ter rachadura, porque dói, amiga, dói demais! Se você nunca teve, você não sabe o que é sofrimento de rachadura, não é só esteticamente feio não, porque é também, dói muito! Então bora lá! Você vai precisar de leite em pó, vai precisar de solução fisiológica e essa água oxigenada aqui, que é a água oxigenada volume 10, são 3 ingredientes, tá bom? Ah, e não precisa fazer muito não, porque você vai aplicar aí na rachadura e o que sobrar você vai ter que descartar, tá bom? Todo dia você vai ter que fazer uma misturinha nova, então nem se preocupa não em fazer uma quantidade grande não, faz só uma quantidade que dê pra aplicar aí na hora, tá bom? Então vamos lá! Mais uma observação, gente, a água oxigenada é aquela que a gente usa aí quando tem um machucado, tá bom? Quando tá aí com um ferimento, é a de volume 10, tá? Não usa outra, é essa daqui, é a de volume 10. Então bora lá que é fácil, é simples e ó, você vai colocar em uma colher de leite em pó, eu utilizei essa pequenininha, uma colherzinha de sobremesa, a mesma colherzinha, né? Você pode colocar de solução fisiológica, coloca muito não, porque o leite ele é muito, ele vai ficar líquido, né? Se você colocar demais, então não precisa, e ainda tem a água oxigenada que também é líquido, né? Então você tem que colocar aí tudo com moderação, tá bom? E aí você vai adicionar também uma colherzinha de água oxigenada, né? Volume 10, como eu falei pra vocês. E daí é só misturar todos os ingredientes. Caiu até mais do que devia aqui, mas tem problema não, gente, não tem problema não. Inclusive essa daqui, eu vi que tá até vencida, mas também não tem problema não, se for pra esse fim, não tem problema não, tá bom? Depois que eu fui ver, gente, que tava, mas ó, como eu não tinha usado pra outra coisa, é, eu fui usar só pra rachadura no pé, não tem problema nenhum, não tem problema. E aí o que que a gente vai fazer? Misturar todos os ingredientes e antes de dormir, aplicar nas rachaduras e deixar aí até o outro dia, né? Espera um pouquinho antes de colocar a meia no pé, não vai colocando de imediato a meia no pé não, porque senão a pele não vai absorver um pouco e a meia vai retirar tudo. Então você precisa esperar um pouquinho, combinado? Gente, é fácil, simples, só vai ficar com rachadura no pé quem quer agora, tá? Eu mesma, eu tenho mania de andar descalço em casa, então eu vivo com rachadura, mas por conta disso, sabe? Porque eu ando muito descalço, mas eu hidrato super bem, eu uso minhas receitinhas e tá tudo legal por aqui, eu espero que fique tudo legal por aí também. Até o próximo vídeo, fiquem com Deus, tchau, tchau, e se tiver dúvida é só vocês perguntarem aqui que eu vou responder vocês.